Olá, friends! Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje eu não tô muito legal, não. Nunca pensei que um dia eu chegaria a querer ou precisar fazer isso no meu cabelo. Mas hoje vai ser o dia que eu vou fazer uma progressiva nele. E eu vou explicar agora o motivo pra vocês. Eu recebi uma proposta de trabalho, mas sabe aquela proposta irrecusável que vai mudar a sua vida? Então, eu recebi uma proposta dessa, de uma empresa incrível, que eu não posso falar detalhes, né? Uma empresa incrível. A minha personagem teria extrema importância na história. E isso pra minha carreira, ó, seria fantástico. E aí eu recebi essa proposta, eu fiz o teste, eles gostaram muito de mim. Só que a minha personagem, ela teria que ter cabelo liso. Por conta dos personagens que eles escolheram pra ser pai, mãe, núcleo familiar. Mas até mesmo pela imagem que eles queriam que a personagem tivesse, ela teria que ter cabelo liso. Não podia ter cabelo gasteado. Aí eu pensei, ah não, vou fazer escova então, né? Vou passar as gravações inteirinhas fazendo escova. Só que depois me falaram a quantidade de tempo que a gente ficaria gravando. E é muito tempo. É muito tempo pra poder pegar e fazer escova sempre. E a minha personagem é uma personagem muito importante na história. Então eu estaria sempre gravando, sabe? Todos os dias. E não dá pra eu poder fazer isso com o meu cabelo, porque isso acabaria com o meu cabelo. E aí eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Muito tempo de gravação, escova no meu cabelo ia acabar com o meu cabelo. E aí eu tomei a decisão de fazer progressiva. Mas depois eu pretendo voltar com o meu cabelo. Eu não gosto de cabelo liso, mas eu pretendo voltar com o meu cabelo cacheado. Vou sim passar pela transição e eu vou gravar aqui pra vocês também esse processo, né? Porque eu sei que tem muitas meninas em transição que me acompanham. E aí eu vou até poder ajudar, né? Mais essas meninas. A minha mãe já fez progressiva uma vez. Então eu tenho noção de como é. Eu tenho noção de como é chata a transição capilar. Mas se eu pudesse optar por um método menos agressivo no cabelo, sabe? Que o produto não fosse tão forte, eu optaria. Vou fazer hoje porque eu já tenho que ir pra São Paulo. Eles já vão começar as preparações e eu tenho que dar o cabelo liso. Olha, eu já chorei. Eu já fiquei triste. Também fiquei feliz demais pela proposta de trabalho. Mas o que me deixa mais triste é saber que eu vou decepcionar muito de vocês. Porque tem muitas de vocês que se inspiram em mim, que se apoiam em mim pra poder passar pela transição, sabe? E voltar com o cabelo cacheado. Ou que gostam dos meus vídeos e aprenderam muitas coisas com eles. Mas eu peço que vocês entendam o meu lado em relação à minha proposta de trabalho que é, assim, fantástica. E me desculpem também por estar trolando vocês. Tenho certeza que alguém ficou puto nessa hora, né não? Cara, não vou fazer progressiva. Relaxa, gente. Vai ter ainda vídeos sobre cabelo cacheado aqui no canal. Ninguém pediu pra eu alisar meu cabelo pra poder fazer personagem. Isso aí foi uma historinha que eu inventei pra poder dar uma trolladinha nas minhas meninas e nos meus meninos que me acompanham aqui. Hoje eu vou alisar meu cabelo sim, mas eu não vou fazer progressiva, não vou fazer nada que tenha um efeito permanente no meu cabelo. Que depois eu tenho que passar pela transição pra poder voltar com os meus cachos. Eu vou fazer uma simples escova. Por quê? Porque sim. Porque eu quero, porque eu quero mudar, porque eu quero me ver diferente no espelho. E isso é totalmente normal, totalmente saudável. E aí eu pensei, meu, eu vou trollar o pessoal. Eu vou tentar, né? Tentar. Ah, eu não sei se a minha história foi convincente o suficiente, se eu consegui trollar alguém realmente, se eu sou uma boa atriz, não sou. Assistam até o final, porque eu quero dar uma palavrinha com vocês sobre... Você não é a menina do cabelo cacheado. O cabelo cacheado é que é seu. Essa frase me marcou muito. Eu li uma vez no Instagram da Raiz Anicácio. E ela faz muito sentido pra mim. Vocês precisam ouvir algumas coisinhas em relação a isso? Então eu vou falar no finalzinho do vídeo, tá? Então vamos lá fazer um escovite no cabelo. Tcharam! Só reforçando aqui, não é progressiva, tá? É apenas uma escova. Assim que eu lavar o meu cabelo, ele vai voltar ao normal. Não é assim que eu fico de cabelo liso, mesmo sem graça, né? Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês. Você controla o seu cabelo e você escolhe como você deve parecer. Não é só porque você tem cabelo cacheado que você precisa ficar com o cabelo cacheado a sua vida inteira. Se você preferir o seu cabelo liso, você tem o direito de fazer uma progressiva. Ai, meu Deus, que hipócrita! Ela ensina como as meninas de cabelo cacheado devem cuidar do cabelo e fala agora que pode alisar cabelo, que é incentivando as meninas de cabelo cacheado a alisarem cabelo. Não mesmo. O negócio é o seguinte, eu tenho um canal pra ensinar meninas de cabelo cacheado como cuidarem do seu cabelo cacheado. Porque eu acho que pelo menos uma vez na vida você tem que se experimentar com o cabelo cacheado da melhor forma possível, no melhor estado dele, antes de tomar uma decisão importante que é se desfazer dele. Porque assim, o que aconteceu comigo? Quando eu tinha uns 12 anos, eu queria muito, muito, muito ter o cabelo assim, liso. Porque eu não sabia cuidar do meu cabelo cacheado. Ele ficava igual uma palha, assim, todo espigado. Não ficava bonito. Só que aí, minha mãe não deixou eu fazer a progressiva. E eu tive que me virar. Eu tive que aprender como é que cuidava. E aí, eu fui entrando no mundo do cabelo cacheado. Eu descobri que, cara, tinham N coisas que eu podia fazer pra deixar ele definido. E aí, eu passei a amar o meu cabelo depois que eu aprendi a cuidar. Então, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu ensino vocês como eu cuido do meu cabelo. Pra que vocês também aprendam como cuidar do cachinho de vocês. Mas se por acaso, vocês não se sentem bem com o cabelo cacheado de vocês, mesmo depois de ter aprendido como é que cuida, sei lá. Ah, é muito complicado, muito chato, não gosto, não acha que combina comigo. Prefiro, me prefiro de cabelo liso. Minha filha, faz o que você quiser. O cabelo é teu. O negócio é que a gente não pode viver a base da opinião dos outros, entendeu? A gente não pode deixar a opinião dos outros controlar a gente. Se alguém chegar pra você e falar, ah, não, não passa pela transição, não. Ou não faz progressiva, não. Porque eu acho que você é mais bonita desse jeito. Mas se você não acha isso, você tem que fazer o que o seu coração tá mandando, cara. Porque senão você nunca vai ser feliz consigo mesmo. Você tem que se olhar no espelho e falar, caramba, eu tô linda. Eu tô maravilhosa, ai, adorei meu cabelo, adorei, sei lá o que, o birce que eu coloquei, entendeu? Se você se sente bem de cabelo liso, permaneça com o seu cabelo liso. Se você se sente bem com o seu cabelo cacheado, cuide do seu cabelo cacheado. Agora, se você não gosta dele cacheado, faz uma escovinha. Se você quiser, faz uma progressiva. Mas eu adoro, eu adoro ter o meu cabelo cachado. Amo, amo. Porque ele me permite fazer muitas coisas nele. Por exemplo, a minha escova. Quando quiser mudar e ter um cabelo liso, eu posso simplesmente fazer uma escova e ter isso daqui na minha cabeça. O meu cabelo liso, né? Pegaram a ideia? Façam o que vocês acharem que é melhor para vocês. Se permitam, cara. Óbvio que não vamos fazer mudanças muito dramáticas de uma vez, né? Experimentem aos poucos as mudanças para ver se é isso mesmo que vocês querem, ok? O meu objetivo aqui é ensinar como cuidar do cabelo cacheado para meninas que têm cabelo cacheado que querem aprender. Entendeu? Que estão afim de aprender. Eu estou levantando uma bandeira de você ter liberdade para você se permitir mudar, se achar necessário. Se isso for fazer bem para você mesma, entendeu? A gente tem que fazer as mudanças para nós mesmas, não para os outros. Jamais para os outros. Bom, é isso. Muito obrigada por assistir o meu vídeo, por acompanharem o meu canal e um beijão.